Fala rapaziada, bom dia, começando mais um vídeo no canal aqui Saindo de casa agora, 5 para 6 da manhã Indo lá na casa do Marcelo buscar ele, o Marcelão Vamos partir para o snow agora Primeiro dia de snow do ano, do inverno E vamos ver no que vai dar né Vamos ver no que vai dar isso aí Vamos dar um pulo ali no cotobique Para averiguar como é que está a neve Eu acho que está pouca neve, mas vamos ver Qualquer coisa a gente parte para o 10-100 Fala rapaziada, segue nós aí, segue no canal Curte, compartilha aí, dá o like Tá ligado? Estamos juntos, vamos tentar gravar aí para vocês um conteúdozinho Diferenciado aí Vou estar ensinando uma japonesada A descer de snow, primeira vez Então vamos ver, vamos ver o que dá nisso aí E segue nós aí, valeu? Tamo junto, até mais Valeu, vamos, segue, segue o vídeo E aí rapaziada Chegando no bagulho aí, pá Já está cheio de neve já O negócio já está ficando curando o que é o Marcelão Caramba E hoje qual vai ser o esquema? Um watt Big Rain desceru Big Rain do Japão Bem daquele jeitão Só o começo do sonho do Marcelão Só o começo com mais neve ainda Semana ainda É Vamos lá rapaziada Tamo chegando aí Vamos que vamos Olha aí Olha o Marcelão Olha o Marcelão Não, salve para o rapaz aí Já vai Já vai? Calma aí que é nóis Alegria Vamos que vamos Chegamos aí no cotobica Olha o banheiro ali, olha Eu vou lá comprando ali, olha Ali, olha Vou dar a volta aqui, falou? Não, eu pago lá Vamos embora Rapaziadinho Sem muita neve, mas dá para tirar uma onda Vamos com tudo Vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? É isso aí? É isso aí Vamos lá Vamos lá Só tem profissional no bagulho Não, o Mori tinha uma profissional Esse é o Mori, mano Vamos lá, então Vamos lá Vamos lá Bom, rapaziada, vamos descer do lift agora E vou falar pra vocês Tá ventando frio, hein? Tá ventando frio pra porra Vamos que vamos Vou ter marcha nesse bagulho aí Vou fazer um videozinho pra vocês agora Que não deixem o parque Olha o que eu vou lá Olha o que eu vou lá Olha o que eu vou lá E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.